Fala, galera Marvete! As notícias de hoje falam sobre spoilers de Guerra Infinita, então tome cuidado. Chris Pratt deu um spoiler de Guerra Infinita aqui no Brasil e ninguém percebeu. Será que todo mundo vai morrer em Vingadores Guerra Infinita? E saiba a descrição de 20 minutos de cenas do filme. O ator Chris Pratt esteve no Brasil na semana passada. Ele veio principalmente para comer, comer e falar sobre Guerra Infinita. E foi respondendo sobre o filme que ele deu um detalhe que passou despercebido pela maioria. O ator falou sobre como foi bom trabalhar com Gwyneth Paltrow e como ela é maravilhosa. Será que a Pepper já aparece em Guerra Infinita e troca um papo com o Will? Ou ele se confundiu e falava de Vingadores 4? E nós sabemos que vai ter participação em peso da Pepper. Saudades, inclusive. No ano passado, Mark Ruffalo tinha dito que todos os Vingadores iriam morrer. Sabe se lá se foi uma zoeira ou um spoiler vazado de verdade. Pois bem, saiu um novo comercial do filme, onde o Doutor Estranho diz que já viu todos os possíveis desfechos lá em Titã. E pela cara dele, deu ruim. Será que veremos todo mundo morrendo apenas numa cena do Estranho analisando tudo? Ou o filme termina mesmo com geral destruído, igual em Era de Ultron? Esperava para ver, mas agora eu fiquei preocupado. E pra você aí que gosta de spoilers, os atores de Guerra Infinita estão rodando o mundo exibindo aqueles 20 minutos do filme. E o nome brasileiro, Chupa Mundo. Fazou uma descrição das cenas que não vamos contar aqui, mas tem muita coisa foda e muita revelação surpreendente. Se você quiser saber, clica no link aí que vou deixar na descrição. E bicho, boa sorte. Mas não conte nada disso aqui no canal. Vai ler e fique quieto. Thanos exige o seu silêncio para o filme que vai ser lançado no dia 26 de abril. E por hoje é isso, pessoal. Se curtiu as notícias, já deixa um like no vídeo aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ver logo de cara os nossos vídeos. Siga o Legado em todas as nossas redes sociais. Entre no nosso grupo do Facebook e para mais notícias, fique de olho no nosso site. Valeu!